Bom, pessoal, a música escolhida para o quadro Como Fiz Essa Canção Dessa Vez é Tão Seu. É uma das músicas mais conhecidas do Skunk, né? Um hit mesmo, uma música que é obrigatória nos nossos shows. Geralmente a gente escolhe para acabar, encerra o show com essa música, é uma música mais para cima. Tem algumas histórias, algumas curiosidades acerca do Tão Seu, porque, primeiro, a ingrata missão que ela teve de ser a música que substituiria Garota Nacional nas rádios. Para quem viveu essa época e para quem não viveu, está sabendo agora, em 96, Garota Nacional dominou as rádios brasileiras, brasileiras e algumas estrangeiras também. E tocou muito. Talvez tenha sido a música do Skunk que mais tenha tocado em rádios, nas FM's, enfim, virou uma febre a tal Garota Nacional. E o Tão Seu seria, dentro do álbum Samba Poconé, que agora completa 20 anos, a música a ser trabalhada depois de Garota Nacional. Ou seja, depois de Garota Estourada, ter deixado o Brasil literalmente de quatro, modéstia à parte, composição Minha com Chico, entrou nas rádios a música exatamente Tão Seu, que é Minha com Chico também. E ela se saiu muito bem. Eu acho que ela usou, talvez, da brecha que Garota Nacional abriu, ou seja, chamando atenção para aquele disco novo. Elas duas músicas fazem parte do disco do Skunk que mais vendeu em toda a história, e o Samba Poconé, só naquela época, meados ali, 95, 97, 1 milhão e 800 mil cópias. E Tão Seu, mesmo não tendo um clipe, ela não me lembro por que agora exatamente, mas uma música mereceria um clipe, não teve um clipe. Por que ela mereceria? Porque ela faz menção a um tipo de leveza numa relação. Tem uma certa tristezinha, uma melancolia da pessoa que não está junto com quem ama, mas que já está fazendo os planos, então, de noite eu quero ir para o cinema com você. Eu acho que um pouco fruto daquela supervalorização que a gente ali dava, aos nossos relacionamentos, nós todos, o Skunk e o Chico também, num momento em que a gente se via praticamente exilado de casa, exilado da cidade, exilado, né? A gente vivia, e vive até hoje, mas rodando o Brasil, sempre fora, sempre viajando. Então, eu falava das delícias que é o encontro, uma paquera, um namoro despretensioso, né? Programa de um casal de noite, ver um filme num cinema. Cinema esse que, de fato, existe em Belo Horizonte, o Cine Patê hoje está desativado, mas trata-se de um lugar tombado pelo patrimônio histórico, é um cinema antigo, bem antigo na cidade. Não só tão seu, mas outras músicas desse álbum fazem alusão a pontos importantes da cidade de Belo Horizonte, a Avenida do Contorno e também o Cine Patê. Então é isso, uma música superimportante na trajetória do Skunk, das mais populares, obrigatória no repertório, e outra curiosidade, é das músicas mais regravadas, ou seja, é uma música que mereceu a versão de vários grandes intérpretes da música brasileira. Eu diria Flávio Venturini, Roupa Nova, Ivete com a Banda Eva e por aí vai. Então fiquem agora com essa versão aqui minimalista de Tão Seu. Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim Nosso amor é novo, meu velho amor ainda e sempre Não diga que não vem me ver, de noite eu quero descansar Ir ao cinema com você, o filme a toa no pate Que culpa a gente tem de ser feliz, que culpa a gente tem meu bem Mudo bem diante do nariz, feliz aqui e não além Me sinto só, me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Me sinto só, me sinto só, eu me sinto tão seu Me sinto tão, me sinto só e sou teu Eu faço tanta coisa Só pensando no momento de te ver A minha casa sem você é triste Essa espera de você me aquecer Não diga que você não volta, eu não Vou conseguir dormir À noite eu quero descansar Sair à toa por aí Me sinto só, me sinto só Me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só Eu me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só E sou teu Sinto sua falta Não posso esperar tanto tempo assim O nosso amor é novo É o velho amor ainda e sempre Que culpa a gente tem de ser feliz Eu digo eles ou nós dois O mundo bem diante do nariz Feliz agora e não depois Me sinto só, me sinto só Me sinto só, me sinto só Me sinto tão, me sinto só E sou teu Me sinto só, me sinto só Mas eu me sinto tão cedo Me sinto tão, me sinto só E só Deus Essa foi Tão Seu, versão voz e guitarra Originalmente lançada pelo Skank 96 No álbum Samba Poconé Espero que vocês tenham gostado Aliás, queria muito ouvir sugestões, críticas de vocês Sempre muito importante Não esqueça de se inscrever no canal E em breve vai ter mais música aqui pra vocês Obrigado, gente Obrigado, gente